E aí, gente? Então, eu sou a Marina, professora de linguagens da Rede Cromos, e agora a gente vai resolver a questão 115 da prova amarela do Enem, tá bom? Então, gente, aqui na questão 115, a gente tem uma poesia, na verdade é uma letra de uma música do Pixinguinha, em parceria com o Gastão Viana, e ela mistura o português com o Yorubá, que é uma língua usada por africanos escravizados aqui no Brasil. O que a questão pede para vocês? Ela pede para a gente analisar exatamente esse uso do Yorubá na composição. Ao fazer isso, o que a gente vai ter de afirmativa? A gente vai perceber que ele ressalta, ele, o autor, ressalta uma mostra da marca da cultura africana. Qual mostra que é essa? Qual marca que é essa? A própria língua Yorubá. E aí, quanto a isso, o que a gente vai ver? A gente vai ver que essa cultura africana, ela se mantém viva na produção musical brasileira, uma vez que o Gastão Viana e o Pixinguinha são compositores da música popular brasileira.